A dinâmica entre os personagens principais, incluindo as interações humorísticas entre Arnold e Willis, adiciona uma camada de leveza a série, equilibrando os momentos mais sérios e emocionais a Arnold, Minha Família é uma Bagunça, foi pioneira na representação de famílias multirraciais na televisão, desafiando as normas da época, e promovendo a diversidade na mídia a série, inspirou gerações de telespectadores a abraçar a ideia de família escolhida, enfatizando que o amor e o apoio, podem vir de lugares inesperados O legado de Arnold e Minha Família é uma Bagunça continua vivo através de sua influência duradoura na cultura popular, incluindo referências em filmes, programas de TV e música a série, deixou uma marca indelével na história da televisão, lembrando-nos da importância de a azeitar e celebrar nossas diferenças enquanto encontramos unidade na experiência humana compartilhada E assim ficou pronto.